E aí galera beleza aqui é o João Marano para mais dicas do canal RioDroid e hoje a gente vai trazer uma dica super legal e é como você está inserindo vários links na sua bio sim tem como fazer é um método bem simples e vai trazer muitas vantagens para você se você tem um negócio na internet você vende muitos produtos tipo hotmark monetiza dos então você precisa dessa dica essa dica vai agilizar demais nas negociações na forma de você está oferecendo o seu produto ao seu cliente aqui no YouTube será uma dica hoje mas o nosso blog vai estar lá três bônus para vocês e como a gente sabe só dá para colocar um link na nossa bio como a gente vai ver aqui um exemplo que eu coloquei aqui ó o proibidão do canal o que é isso é mais um recado para vocês o proibidão do canal é tudo que o YouTube não deixa a gente postar certos conteúdos que ele não deixa vai estar aí no nosso blog você pode tanto vir pelo Instagram ou nos links aí na descrição e para facilitar mais uma vez a vida de vocês o link dessa dica já está aí na descrição vocês vão estar acessando a nossa descrição e aqui vocês vai entrar vocês vai vocês vão entrar nesse link aqui ó esse aqui é o site onde a gente vai fazer o nosso cadastro como é que faz o cadastro bem simples basta colocar a sua conta do Instagram o único critério utilizado pelo site é que essa conta precisa estar em atividade não pode ser uma conta parada você tem que tá postando coisa tem que ter atividade dentro dela não pode ser parada de tudo também basta você clicar aqui a minha logicamente já está cadastrada é só fazer isso coloca sua conta configurou um login ali pronto já está cadastrado você pode fazer isso pelo computador normalmente inserir na sua conta do Instagram e tá lá perfeitamente até pelo computador fica até mais fácil da gente aplicar aí aos nossos links links esse aqui é a estrutura vamos assim do nosso mini site não sei se a gente pode chamar essa ferramenta desta forma aqui é o link que você vai colocar na sua bio e aqui é o botão de adicionar links você clica aqui para adicionar um link ele vai gerar um botão aqui para gente como ele já gerou você vai colocar um um título nesse link aqui o que que a gente vai colocar vamos colocar aqui o nosso dia de crescimento no Instagram e logo abaixo você vai estar inserindo o link para onde você quer levar essas pessoas no caso o nosso link aqui e vocês podem adquirir aí o nosso produto e clicou aqui pronto o link já está perfeitamente quando fica verdinho assim já tá valendo o link aí você pode colocar outros links no caso você lá uma outra página de vendas ou um compu de desconto um produto grátis que você pode estar oferecendo aí aos seus clientes aos seus seguidores ou mesmo páginas no Facebook no YouTube você pode estar inserindo aqui também você pode inserir quantas páginas aí você quiser clicou no botão você insere título e link coloca o passado aqui no botãozinho e pronto aqui a gente inseriu quatro links aqui de quatro produtos aí que vocês podem estar adquirindo também caso queiram vão estar aí nesse link aqui esse aqui é o nosso link que a gente vai copiar e vai colocar lá na nossa bio assim quando as pessoas acessarem seus clientes acessarem seus amigos acessarem vão ver lá o atalho para vários várias páginas ou links de vendas caso você queira ou você seja um vendedor aí que você tenha um trabalho um ofício na internet você vai lá vamos copiar esse link aqui e vamos colocar agora na nossa bio do Instagram você coloca aqui para editar o perfil tá aqui ó no site aqui mais uma vez é nosso blog a gente reforça aqui caso você querer tudo em primeira mão com essa dica que já está lá você vai até o nosso blog copiou aqui colocou para salvar aí o seu perfil e pronto quando a galera acessa aqui ó é assim que fica a estrutura aí da sua página do seu mini blog não sei se a gente pode chamar assim mini site mas são atalhos de links que você pode estar colocando aí quantos links links você quiser para tá encurtando esse tempo aí ou caso você não queira usar os destaques como esses hiper links que é uma dica para outro vídeo que já tá na porta do forno não sei como é o ditado mas ele tá para sair por aí então você pode usar essa nossa dica de hoje que o link vai estar na descrição e vocês viram como é que coloca esses links pronto depois o seu cliente o seu amigo seu inscrito ele pode clicar e assim ser redirecionado para a sua página de objetivo final e assim essa pessoa pode estar adquirindo aí o seu produto ou vendo aí as coisas que vocês queiram que elas vejam e os seus hiper links já depois de pronto eles podem ser customizado você pode voltar até a página lá do site ó trocar os e os itens que você quer como vocês viram aqui eu troquei coloquei o nosso canal no youtube deixei outros dois itens e você pode também personalizar aí a sua estrutura do seu hiper link aí dos seus mini sites vamos dizer assim aqui tá aquela cor verde que a gente viu mas a gente pode colocar outras cores vão colocar essa aqui né que chama bem atenção e também são as cores do instagram depois de você atualizar a página ela vai ficar bem bonitona assim também então quem gostou de saber de seu like se inscreve no canal que a gente se vê no próximo vídeo valeu até a próxima e tchau e caso vocês queiram o nosso dia de crescimento no instagram o link tá na descrição também valeu galera fui